Como é que está? Como é que está? Está bom? Muito bem. Muito bem. Exatamente. O Sr. Paulo... Oh! Isto é... Bem-vinda a caleta. Sim, senhor. Bem-vindo. Muito obrigado. As questões... Vamos ver agora... Bom, senhora ministra. Então. Bom dia. Vamos... Sr. Presidente, vamos entrar aqui... Sim. A prestação do laboratório, com várias valências... Sim. O que fazemos aqui, desde o controle da qualidade dos ovos que nós produzimos cá... Perfeito. Seguindo, nós também chegávamos ali no meio... Fazer aqui uma avaliação de qualidade com os defesos factores que têm de ser considerados... Fazemos de qualidade. Nós temos agora... Juvenil está dentro selvagem... Estamos a adaptar ao capital case... Para, no próximo ano, começarmos a reproduzir estes envios. É um país... Mas é... Mas olha o tamanho dele... Olha o tamanho dele... Para, no próximo ano, para a gente estar aqui... Vamos lá. É um papel, mas... Ele está ligando. A gente tem que ir ao cartel. Trazem-nos estes estes, que são bem cheios, e fazemos a incluição... Passamos com os momentos culturales e os preços são trazidos para cá, a partir desse momento. Passamos a dar apenas ao momento especial. Não, é. O que é pensamento? O que é pensamento? Os deputados! Os deputados! Os deputados, os deputados, os deputados! Os deputados, os deputados, os deputados, o deputados... Achá vem, pois é mas mesmo o deputado... Ah, já vem! Cuidado com a sua mão. Agora, 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 agora! Psst, 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 psst! E agora, o que é que se cega agora? O que é que se cega agora? O que é que se cega agora? Está cheio de dias. Ora, vamos aqui. Olá. 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 Bem-vindo. Bem-vindo nesta maravilhosa praia. Bem-vindo nesta maravilhosa. Ai, que inveja vocês por agora. A senhora vai divertir que está aqui a dois beijinhos. Que inveja, nós já tivemos. Minha senhora, está assim. Ótima, sombra. A sombrinha faz bem. A sombrinha faz bem. Está bom. Nem se pode olhar para ali aquela gente ali. A filha do vereador. Uma muito calma, muito tranquila. E depois há uma que é rebelde. É rebelde completamente. Eu tenho quatro filhas e são todas diferentes. Rebelde. Rebelde desapareceu. Muito obrigado, Sr. Presidente. O que é a vida é que tem? A vida é a vida é que tem. Qual é a vida é que tem? É uma mulher. O que é a vida é que tem? Direito. Ótalo, colega. Mais um beijinho, ó. Tá viúva, hein? Que é só senhoras. Por isso é que só há viúvas. É. Nós morremos que nem torne. Olha a vás foto é lomo só, não é verdade, para todo mundo. Exatamente. Nós vamos passar. Vamos passar. Cá está. A senhora é filho do Forno Bom. A senhora do Forno Bom, eu lembro, lembro, lembro. A gente tornou aqui, não é foi, senhor presidente? Aqui não se falou. Aquelas senhores falaram São Venezuelana. Esta senhora é de novo. Luz ao Venezuelana. É uma grande terra. Grande terra com grande gente. É uma terra de grande gente. Ah, calheita. Vamos. Queria uma porta. Vamos, queria uma porta. Ai, será que pode ser? Queria uma porta, ó. Pronto, muito obrigada. E é um bom procedimento. Continua assim, já, por favor. Deixa um bocadinho, deixa um bocadinho, deixa um bocadinho. Olha só. Obrigado. Ah, meu Deus. Vamos tirar uma foto a todos. Vamos tirar uma foto a todos. Vamos tirar uma foto a todos. Todos, todos. Não lembro, né? Já fomos. Já fomos. Já fomos. Já fomos. Já fomos. Já fomos.